É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca, sei usar uma gema, sei usar gaiola Tô aqui inteiro com você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a meada e da calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara É melhor eu parar por aqui, daqui a pouco é caminho sem volta Você sabe prender uma boca, sei usar uma gema, sei usar gaiola Tô aqui inteiro pra você, e você comigo só metade Tem hora pra ir embora, mas só volta, só Deus sabe Eu não encaixo bem na sua vida É que seu perfil, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara, de querer uma noite e mais nada Não combina com a minha vida, calma Você fica comigo um dia, o resto é malada, malada, malada Você gosta de ser enganada, e na vida eu faltei nessa aula Desculpa não ser esse cara Desculpa não ser esse cara Gastei tanto com você nesse salão Mas eu percebi que tinha algo errado Como é que você sai com o cabelo seco E volta com o cabelo molhado E essa unha que não muda de cor A desculpinha era o esmalte em cor Tive a certeza quando olhei seu celular Uma mensagem do salão dizendo Avisa esse porno que hoje vai demorar Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha E essa unha que não muda de cor A desculpinha era o esmalte em cor Tive a certeza quando olhei seu celular Uma mensagem do salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha Não era manicure não Você não tá indo pro salão porra nenhuma É com outro que você tá fazendo a unha É com outro que você tá fazendo a unha Portal do Arrocha Se desse pra voltar Há uma briga atrás Eu não faria nada diferente A culpa que você tem É bem proporcional ao tanto que se mente Dessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que só cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor do ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que só cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor do ódio Nessa vez tô com sangue no olho Não vai ter recaída de novo Quem vai chorar, quem vai sofrer, quem vai arrastar Quem vai arrastar vai ser você Outra vez eu tô falando Mas dessa vez eu vou fazer Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que só cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor do ódio Eu juro nunca mais olho na sua cara O problema é que eu beijo de olho fechado Prometo que só cama e eu não faz negócio Mas seu corpo e o meu sempre entre a cor do ódio Nessa casa tem duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Ah, se eu só girasse em volta As coisas que você faz Eu nem buscaria mais Seu beijo tem gosto de doce de leite Quanto mais eu te beijo Mais aumenta minha sede Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo de conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Seu fã número um sou eu Sou eu Seu fã número um sou eu Sou eu Quanto mais eu te provo Mais ainda te aprovo E pra mim é difícil Dizer não pra esse vício Espetáculo de conhecer Festival de amor e prazer Meu coração fez um fã clube Só pra você Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Meu coração fez um fã clube Só pra você Meu coração fez um fã clube Oh meu amor Eu vim aqui só pra te ver Meu coração fez um fã clube Só pra você Depois do show da cama que cê deu Seu fã número um sou eu Eu sou eu Senta aqui O teu silêncio tá me incomodando Precisamos conversar Eu não posso mais ficar Alimitando Um sentimento que só existe do seu lado Só me desculpa, você entendeu errado É que entre nós dois existe uma mulher Ela é linda Tem cabelos pretos e olhos castanhos Faz duas loucuras na hora do banho Me tira do eixo, sabe como é Ela é foda Seu cheiro, seu toque já me arrepia Com a gente não existe cama vazia Eu sou pra ela o que você quer Desistando ao lado da minha mulher Senta aqui O teu silêncio tá me incomodando Precisamos conversar Eu não posso mais ficar Alimitando Um sentimento que só existe do seu lado Só me desculpa, você entendeu errado É que entre nós dois existe uma mulher Ela é linda Tem cabelos pretos e olhos castanhos Faz duas loucuras na hora do banho Me tira do eixo, sabe como é Ela é foda Seu cheiro, seu toque já me arrepia Pra gente não existe cama vazia Eu sou pra ela o que você quer Ela é linda Tem cabelos pretos e olhos castanhos Faz duas loucuras na hora do banho Me tira do eixo, sabe como é Ela é foda Seu cheiro, seu toque já me arrepia Pra gente não existe cama vazia Eu sou pra ela o que você quer Desista, eu não largo a minha mulher Eu sou pra ela Eu sou pra ela Quero que prometa, que se comprometa A ir procurar outro amor em outro planeta Pra que eu não te veja, sentada na mesa Ainda tô enquanto outra boca te beija Eu vou engolir meu coração Pra me amar por dentro Que nós dois sabemos que tanto sofrimento É perda de tempo, é perda de tempo Vou transformar a decepção Em novo começo O passado é um erro, o presente é aceito O amor eu te prometo Também vou procurar outro amor em outro planeta Guarda esse ciúme em qualquer gaveta Primeiro a gente peita Depois a gente aceita Que amores vêm, amores vão Cê vai pro céu, voltar pro chão E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém Que se torna minha Vou engolir meu coração Pra me amar por dentro E quando dá pra se afogar no mar da vida Vem alguém Vem alguém E se trocaria Yang Mané Essa é pra ouvir do Manoa, viu? Chega em Marais, viu? No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha No bloco do meu carro Você não sinta mais Agora é só você E as novinhas Soca aqui Dançando forrós e com suas amigas E você vai Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais No meu paredão Você não dança mais Não quero mais você Gatinha Gatinha No banco do meu carro Você não sinta mais Você não sinta mais Agora é só você E as novinhas E as novinhas Dançando forrós e com suas amigas Dançando forrós e com suas amigas E você vai Com cinquenta ligações perdidas Pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Que o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Que na minha cama Andou minha pelada E na dele É meio cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta O tapa é diferente Deixa a marca na bunda E o seu corpo Quente A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Sobre nós dois Sobre nós dois E o passatempo dele É fazer raiva E o meu Era fazer amor Que na minha cama Andou minha pelada E na dele É meio cobertor É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta Sabe que comigo Até o tapa é diferente Deixa a marca na bunda E o seu corpo É que com ele Você tenta comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não aguenta O tapa é diferente Deixa a marca na sua bunda E o seu corpo quente Yeah Eu vi Você virando aquela esquina Eu vi Você beijando a boca Do amigo daquela sua prima Mas tem um lado bom Que você não me viu Liga e põe o esquema A voz Bem melhor que você Multiplicado por mim Chifre trocado não dói Não dói Você quem pagou pra ver Chifre trocado não dói Não dói Porque você tá tão deprê Chifre trocado não dói Não dói Foi você quem pagou pra ver Chifre trocado não dói Não dói Porque você tá tão deprê Essa é mais uma canetada de Ricardo Tereza Meu pai Tô tão deprê Chifre trocado não dói Eu vi Eu vi Você virando aquela esquina Eu vi Você beijando a boca Do amigo daquela sua prima Mas tem um lado bom Vai 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 Que você não me viu Liga e põe o esquema Bem melhor que você Multiplicado por mim Chifre trocado não dói Não dói Foi você quem pagou pra ver Chifre trocado não dói Não dói Porque você tá tão deprê Chifre trocado não dói Não dói Foi você quem pagou pra ver Chifre trocado não dói Não dói Porque você tá tão deprê Não dói Chifre trocado não dói Não dói Tá tão deprê, hein? Chifre trocado não dói Eu acho que não, hein? É, que isso é diferente, viu? Jô Gomes Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Sei que já é tarde Encontrei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde a sua mensagem Isso é bobagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa E você vai querer o meu beijo Do nada Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker é quem te deixa louca Quero lembrar da gente no par Tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar Que eu tô a fim Que já é tarde Rodei a cidade Mas você insiste em se esconder Responde a sua mensagem Isso é bobagem Quero ficar com você Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o rocker é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no par Tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga Pra fazer aquelas coisas É quem te deixa louca Seguem, Marais Seguem, Marais A luz ferraria paulista A roupa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha A loja de sinta é o braço Estourado garoto Tamo junto, viu? Ei, bote O melhor da feira, viu, pai? A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelos poros E me desmanchando aos poucos Dói ver ela me esquecendo Então não venha criticar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Diz aí Se você visse alguém beijando O amor da sua vida Você beberia ou não beberia Você beberia Não vem falar que é fraqueza minha Vem cá, estúdio, é o melhor, viu? E eu embaralho Chama, menino! Essa é pra sofrer, viu? Fiz um retrato falado E entreguei pra polícia Pra abrir uma investigação E achar o meu coração Que tá com você Que foi com você Aviso é pro delegado Ele tá todo arranhado Batendo descompassado Tem o seu nome e sua aliada É fácil de ver Todo mundo vê Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece em casa Mas se for preso Eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua Eu falo Olho viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado Vou te amar Deixa eu cumprir a pena Na sua cama Você merece pra cadeia Pra ver o sol nascer quadrado Mas prefiro você do meu lado Merece em casa Mas se for preso Eu pago a fiança Eu sou um trouxa que te ama Um dependente de você Quando eu passo na rua Eu falo Olho viciado Um trouxa que te ama Um dependente de você Caso encerrado Eu que sou culpado Vou te amar Deixa eu cumprir a pena Na sua cama Rapaz, eu pago é a vista, viu? Até hoje eu espero a satisfação Esse amor de pratinho Não serve mais não Você me iludiu Disse que ficaria pra sempre Tudo que um dia eu imaginei fazer Foi igual me arrependi em conhecer você Mas é natural A gente quebra a cara e fica mal Não caio nas suas mentiras Pra você é o fim da linha Você só pensa em me usar Me usar Me usar Me usar Me usar Mas hoje eu vou te agradecer E foi por causa de você Que eu encontrei um novo amor, baby E hoje quem sofre é você Paixão, menino Até hoje eu espero a satisfação Esse amor de pratinho Não serve mais não Você me iludiu E disse que ficaria pra sempre Tudo que um dia eu imaginei fazer Foi igual me arrependi em conhecer você Mas é natural A gente quebra a cara e fica mal Não caio nas suas mentiras Pra você é o fim da linha Você só pensa em me usar Me usar Me usar Me usar Me usar Mas hoje eu vou te agradecer E foi por causa de você Que encontrei um novo amor, baby E hoje quem sofre é você E hoje quem sofre é você Não caio nas suas mentiras Pra você é o fim da linha Você só pensa em me usar Me usar Me usar Me usar Me usar Me usar Mas hoje eu vou te agradecer E foi por causa de você Que eu me encontrei um novo amor, baby E hoje quem sofre é você Na verdade é nós dois Chora, menino Pode vir, tá de boa Hoje ela não vende Diz um amigo meu Pra me tranquilizar Cê tá precisando sair Precisa esquecer Hoje a menina Churrasça Atrás do que cê Vou beber Chegar Eu te chamo ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Ela foi dar um beijo Na minha vista E passou Eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mama pra todo lado Pra ver se eu vou morrer afogado Chegando lá Algum filho da mãe também Chamou ela pra ir E ela foi com o outro E eu que não sou de levar Sofrimento pra casa Ela foi dar um beijo Na minha vista E passou Eu não vi mais nada Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado Pulei na piscina Chorei esforçado Só pra ninguém ver Os meus olhos molhados Pulei na piscina Tão desesperado E quando eu caí Foi mama pra todo lado Pra ver se eu vou morrer afogado Tem a Guimarães Chorador Tá pra sofrer Juntando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gastou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem os cinco Frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Chovendo na minha bochecha Eu tô aqui Pegando cada eu te amo Que você falou Juntando com os pra sempre Que você gostou Num saco de lixo Pra juntar lá fora E o caminhão levar Eu já gastei bem os cinco Frascos de bom ar Pra tirar seu cheiro gostoso Aqui de casa O colchão eu já mandei lavar Mas coração não lava Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Vai me esquecer com as na cabeça Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Saudade sempre dói na cesta Porque eu sei que vai sair certeza E quem tá solteiro sempre beija Eu continuo aqui na mesma Eu sei que vai sair certeza Eu sei que vai sair certeza